Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a StarSex aqui no canal do Wacky, a mais prazer ter vocês comigo, lembrando que isso tudo tá sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, galera, tá acontecendo live direto, se inscreve lá, link na descrição e também participa do Discord que eu sempre aviso das lives lá, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, tá? Muita coisa aconteceu do último episódio pra cá, a primeira coisa é, nós temos naves novas, na verdade uma nave nova, que é essa nave aqui, que nave é essa? Essa nave, galera, ela é uma Carrier Low-Tech, o que que significa? Ela não carrega tantos Fighters assim, ela não tem tantas Fighter Base, mas ela tem muita armadura e ela tem um bom disparo também, muitas armas, certo? Muito problema dela é que o fluxo dela é muito baixo, então isso complica um pouquinho. O que que acontece, galera? Uma coisa que eu descobri, tá? Desde que eu comprei essa nave pra agora, quando eu tô gravando de novo, eu descobri que a Legion, existem dois tipos de Legions, tá? Existe a Legion, que é essa aqui normal, que eu estou usando, e tem a Legion da Hegemony. Qual que é a grande diferença? Os slots, tá, galera? Os slots. A Legion da Hegemony, ela tem dois slots grandes aqui pra mísseis. A Legion normal, ela tem dois slots aqui pra balística, tá? Pra dano balístico. E isso aqui faz uma enorme diferença, por quê? Na minha cabeça não existia isso, só existia a Legion da Hegemony, e eu coloquei Expanded Missiles Hacks aqui, que aumenta a quantidade de mísseis que a gente tá carregando. O problema é, nessa nave aqui, galera, a gente não tá carregando mísseis, tá? A gente não fez ela com mísseis, então, isso aqui tá dando uma enorme... Enfim, foi um azar, de certa forma, eventualmente a gente faz o que tem que fazer. Eventualmente eu quero trocar essa nave pela nave da Hegemony, na verdade, porque as naves da Hegemony são um pouquinho mais fortes, tá, galera? A mesma coisa acontece com a Onslaut. A Onslaut também existe a Onslaut da Hegemony, e ela também tem muito mais mísseis do que essa Onslaut aqui, e ela tem mais alguns outros bônus aí, tá bom, galera? Então, tem essa diferença. Agora que eu peguei essa nave aqui, a gente tá abaixo da quantidade de crew que a gente precisa pra navegar. Então, uma das coisas que eu vou fazer é passar aqui no meu planeta, deixa eu vir aqui, e nós vamos comprar um pouquinho de crew aqui, tá? Deixa eu... sei lá, na verdade eu preciso de bastante. Dá uns 700 crews aí, por quê? Porque agora a gente tá usando muitas... deixa eu ver como é que ficou. Tranquilo, né? Tranquilo, beleza. Agora nós estamos utilizando muitas... não muitas, mas agora nós vamos utilizar mais ainda as Cares, né? Essa e essa aqui são Cares excelentes. Eu me desfiz de uma Moura, eu coloquei essa aqui no lugar, em teoria, e eu também quero reformular toda a nossa nave, toda a nossa frota, galera. Provavelmente eu vou trocar ou a Eagle ou as Falcons, eu ainda não tenho certeza, por Apodis. Apodis são um pouquinho melhores, tá? E muito, com certeza, eu quero trocar esses tanques pequenos e toda essa frota de carga aqui por coisas maiores. No caso das frotas são Atlas, no caso do tanque eu preciso de outro desse aqui, que eu esqueci o nome, qual que é o nome disso aqui? Do Prometheus, certo? E também eu vou procurar uma nave para transporte civil, para eu desfazer dessas duas naves de transporte civil aqui, tá bom, galera? Então, tem muita coisa para a gente fazer. Como vocês podem ver, eu não tenho grana, porque eu fiz muita grana, tá? Muita grana mesmo no farm nesses dias. Então, eu aproveitei essa grana e evoluí muito nossas colônias, tá? Essa colônia aqui em particular foi para tamanho 4, agora ela está dando uma bela grana aqui, certo? Eu evoluí bastante essa colônia aqui, coloquei uma mina, eu não sei se eu tinha mostrado isso no último episódio, transformei isso aqui em megaporto também. Isso aqui custou bastante grana. Outra coisa que nós fizemos, galera, foi construir... Eu estou fazendo upgrade desse spaceport para o megaporto aqui também, na forja de bolas. Isso aqui vai aumentar muito a acessibilidade desse negócio e no gas giant a mesma coisa, tá vendo? Também está evoluindo aqui e, além disso, nós colocamos uma estação orbital, que eu não lembro se isso já tinha, tá, galera? E eu evoluí isso aqui para high command também, que aumenta a quantidade de patrulha no sistema. Enfim, em teoria, nós estamos protegidos, eu diria, né? Decentemente protegidos. Então, agora, galera, eu vou levantar grana de novo e eu vou atrás de algumas blueprints, tá? E, principalmente, eu vou continuar cumprindo minhas missõezinhas aqui. A primeira missão que eu quero ir atrás é nessa Pirate Base, mas eu estou com pouco combustível nesse momento. Então, eu vou voltar para esse sistema aqui, ó, em Naraka, tá? Vamos para lá. E lá nós vamos... Deixa eu até colocar em qual planeta eu quero vir. Eu quero vir... Vamos passar aqui primeiro, tá? E depois a gente vai para esse, porque eu quero ir lá comprar os combustíveis, tá, galera? Então, deixa eu ir lá. Assim que as coisas começarem a acontecer, depois eu vou na base pirata e, assim que as coisas começarem a acontecer, eu volto com vocês. Ah, uma coisa interessante que aconteceu, galera. Ah, eu descobri como que eu vou colocar um combo de lei aqui, mas para isso eu preciso de cinco story points. Nesse momento eu só tenho dois. Eu preciso evoluir todo esse nível aqui para ganhar mais story points, tá? Assim que eu tiver os cinco, a gente vai colocar o combo de lei aqui, porque isso está afetando bastante minha economia. O que são esses caras? Ah, são... São remnants. Eu tenho que destruir isso aqui, eventualmente. Enfim, galera, já volto com vocês. Galera, olha a nossa frotinha aqui patrulhando, tá vendo? Amigo. Os caras são da Corre Gritano, tá? Mas, por enquanto, as naves que estão ali não me agradam muito. São naves fracas. Tem duas carriers, uma nave tanque e o resto é tudo o resto. É, tipo, coisas inúteis. Então, a gente precisa melhorar essas frotas de alguma forma. Ok, galera, vamos chegar aqui nesse primeiro planeta e a gente vai primeiro reparar as naves e comprar um pouquinho... Oh, crap, não tem combustível, basicamente. Vamos comprar combustível um pouquinho no supply, porque nós vamos viajar para longa distância. Vamos pegar isso aqui. Supply... Oh, caro. Meu Deus. Isso aqui eu tenho que vender em algum lugar. Você compra aqui em 207? 207 tá meio barato, né? Talvez eu compre de você, inclusive. 250? Tá bom. Eventualmente a gente vende isso aqui. Dá esse negócio aqui. Boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, galera. Tem um Prometheus, que já me interessa, mais ou menos. E aqui do outro lado tem a Valkyrie. A Valkyrie é para invasão terrestre. Não. Aqui não tem nada. Talvez um Ox. Tem Ox. Modo Freighter... Não tem Ox. Olha o que parece. Nesse lado aqui tem Ox. Apare... O Ox... Não. Também não tem. Ok. Então, deixa eu vir ali no próximo mundo, galera, para a gente pegar mais combustível, tá? Let's go. Ok, galera. Eu tô enchendo o tanque aqui. Tô ficando bem sem grana, mas ok, que a gente vai precisar desse tanque cheio. E... E é isso. Estou pensando seriamente em vir tentar fazer essa Bounty aqui, galera. Porque esse cara aqui, ele tem uma Doom, que é bem perigosa. Ele tem uma Paragon. Por que que vale a pena? Não pela grana exatamente, mas valeria a pena vir tentar fazer essa missão aqui? Caramba, 25 dias... É, dá tempo sim. Para tentar pegar essa Paragon ou a própria Doom, tá, galera? Vai ser complicado? Vai. Talvez a gente perca a nave? Talvez. Mas se a gente conseguir recuperar alguma dessas duas aqui, eu acho que já tá valendo. A gente vai tentar fazer isso. Ok, galera. Hora de brincar com o meu amiguinho aqui. Vai ser complicado? Vai. Talvez dê certo? Talvez. É a vida. Só vamos. Ok, galera. Eu vou dar deployment isso aqui. Infelizmente, o meu deployment tá limitado, tá? Salvo engano, a gente pode escolher dar deployment de outros lugares. Eu só não me lembro como que se faz isso. Seria interessante pegar essas coisas. Tem alguns que me dão mais bônus de deployment. Então, pegar essas coisas aqui pode ser interessante, tá? Vamos lá. Vamos tentar fazer isso, galera. Ok, galera. Vamos dar deployment nisso aqui mesmo. Deployment. Ok? Vamos lá. Você pode... Aí que tá, né? Você acompanha os locked. Você acompanha eu. Os locked vêm para isso aqui. A gente quer pegar aquilo lá. E eu vou pilotar, galera. Seja o que a lá quiser. É isso. Let's go. Galera, como eu capturei esse ponto, eu quero dar deployment na minha carrier aqui, tá? Ela saiu aqui por algum motivo. Deixa eu ver. Não. Ok. Você acompanha aqui, por favor, tá? Pelo menos com uma carrierzinha aqui, isso aqui já vai ajudar bastante. Por enquanto, eu vou ficar bem defensivo aqui. Deixa eu dar engage nesses caras. Provavelmente tudo comandante nível alto. Então, a gente tem que ir bem devagarzinho aqui. Vamos ver, galera, o que vai virar aqui. Galera, minha primeira tentativa foi totalmente falha. Então, eu voltei aqui e agora aumentei a taxa de deployment, tá? Então, eu vou dar deployment em mais naves aqui de uma vez. Você segue essa, você segue ela e você segue essa e eu vou comandar minha nave. E você, por favor, venha... Deixa eu ver. Sensor de ano. Isso aqui dá mais 20. Isso aqui dá mais 40. Só que isso aqui dá 5 de ECM. Então, dessa vez, eu vou vir pra cá, tá bom, galera? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim. Let's go. Ok, galera, começou o combate. Vamos ver se a gente vai aguentar agora. O problema são as minas. Da... 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 Da Doom. Out, out, out. Uau. Out, 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 out. Pay, pay, pay. Ok, galera, depois de muitas tentativas, a gente tá conseguindo aqui, tá? Finalmente. Vamos ver se a gente vai conseguir derrubar essa paragon aqui, que não tá fácil. Nem um pouco fácil. Vamos lá. Tenho várias naves atacando ela agora. A minha legion tá ali em cima. Boa. Derrubei a nave que tava escoltando ela aqui. Infelizmente, meus mísseis todos acabaram. Todos acabaram. Não, já tem um pouquinho de mísseis ali. Boa. Agora é a hora dela ir embora, hein. Tomou dano. O escudo dela, principalmente daquele lado ali, tomou muito dano já, né? Agora vai, galera. Yes! Destrocei a nave. Boa! Aí sim, fomos surpreendidos de novo, né? Nossa, galera. Eu perdi duas Falcons e minha Moura. Foi difícil. Foi difícil. Galera, eu tive que voltar aqui o save pelo menos umas três ou quatro vezes, tá? Foi muito complicado. Eles sobraram com algumas naves aqui. Vamos ver se dá pra perseguir. Eu, sinceramente, não sei se dá. Aparentemente dá. Vai lá você. Vai você. Vai você. Vai, sei lá. Destruídos com sucesso. Chip Recovery. Oh, não. Yes! 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 Ok, galera. Eu vou recuperar minhas duas Falcons, porque eu tenho elas de estimação. A Moura aqui foi explodida. Eu vou pegar essa Heron aqui também, tá? Porque ela é uma Carrier bem interessante. Ela é um pouquinho... Na real, eu vou deixar a Moura e eu vou pegar só a Heron. Porque a Heron é uma Carrier um pouquinho melhor do que a Moura, tá, galera? Pelo menos na minha opinião. É uma Carrier muito mais rápida. E também nós vamos recuperar a Paragon. Eu queria muito poder recuperar a Doom nesse momento. O problema é gastar os History Points, tá, galera? O maior problema é gastar a History Points. É uma nave, assim, excelente, né? Faz milagres a Doom. Só que os History Points são complicados aqui nesse momento. Então, vamos focar na Paragon e tá ótimo, tá, galera? Então, vamos recuperar. Bom, recuperamos. Deixamos só a Morinha lá, beleza? Pega os negócios aí. Nada de super interessante aqui, mas tudo bem. Talvez já dê pra gente voltar. E a gente também ganhou uma grana aqui, né? Que a gente precisava dessa grana. Beleza. Deixa eu vir nas naves aqui. Porque eu tenho que colocar... Eu tenho que fazer multiple nessas naves. Não vai dar pra carregar elas agora, não, tá, galera? O que mais que dá pra fazer multiple? Vamos dar uma olhada aqui. Galera, uma coisa que eu acabei esquecendo aqui foi de fazer Debrick. Vamos fazer Debrick. Provavelmente a gente pega mais coisas aqui. Ok? Decente, decente. E é ótimo que a gente tenha Paragon agora. Porque ela vai ser nosso tanque, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada na minha frota. Tá, nós podemos ir caçar alguns piratas ainda. Deixa eu ver se tem algum pirata aqui perto. Tô bem feliz com a Paragon. Então, se tiver algum pirata aqui perto, talvez a gente vá atrás deles. Esse cara aqui é derrubável, eu diria. Está num Giant Primary Star. Aqui. Giant Primary Star? Deixa eu dar uma olhada. Galera, tem uma base pirata aqui do lado. Eu acho que eu prefiro ir nessa base... Onde está? Você está vendo o ataque lá de cima? Eventualmente a gente ajuda a Person League. Inclusive, Strong. Tá bom. É uma frota tranquila. Vamos aqui, galera. Porque eu quero achar essa base pirata aqui, ó. Justamente pra derrubar... Pra fazer raid lá, tá, galera? Então, vamos pra lá. Se não me engano, eu tô com um monte de Marines, certo? Eu tô com um monte de Marines. Eu tinha pego pra isso. Então, let's go, galera. Vamos lá. Ok, galera. Eu achei o sistema aqui já. A primeira coisa que eu vou fazer é hackear essas coisas aqui, tá, galera? Por que que eu hackeei esses negócios? Porque é bom a gente usar... Deixa eu chegar perto aqui e ver o que que tem aqui. Uma Wolf Class. Não me interessa muito. Deixa eu usar de novo isso aqui. Isso aqui é uma basezinha... Ele tá me perseguindo. Deixa eu ver como é que tá o Redness na minha frota. Ah... Tá no máximo. Tá bom. A gente consegue derrubar isso aqui, eu acho, tá? A gente consegue derrubar. Em particular, eu vou usar o Burning também aqui pra pegar eles. Vamos ver. O cara correu gritando. O cara correu gritando. É. Uau. Tá travando um monte aqui. Não sei porquê. Ok. Pequena batalha aqui, galera. Acho que dá pra levar de boa, tá? O maior problema vai ser a quantidade de naves que a gente vai colocar, mas acho que vai dar certo. Vamos ver. Vamos levar você, você, você e você pra escoltar. É isso. Vamos ver se vai dar certo aqui, galera. Infelizmente, eu precisaria de uma nave menor pra escoltar, mas, enfim, é o que a gente tem aqui. Capturei esse ponto aqui, galera. Coloquei a nova Concord pra vir me dar uma mão aqui. A gente vai derrubando aqui essas naves pequenas primeiro. Eu não quero sofrer muito dano aqui, que talvez a gente tenha que batalhar de novo. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Uns logs. Talvez você tenha que, sei lá, ir de frente lá. Ok. Vamos ver, galera, o que vai virar aqui. Ok, galera. Explosão pra todos os lados aqui. Sem chance dessas naves menores aguentarem. Out. Deixa eu atirar mísseis naquela ali. Vai o meu mísseis que dá dano em escudo. Enrolou. Ok. Uns logs. Vamos mudar um pouquinho a prioridade. Vai pra cá agora. Bom, você não tá num ponto bom. Assim. Sendo muito sincero com você, tá? Você não tá num ponto bom. Deixa eu ventilar. Deixe-me ventilar. Out. Deixa eu ajudar a Conquest lá embaixo. Não, ela tá se virando bem. Aquela ali já era. Ok. Pode atirar já. Tchau pra você. Nem chegou meus mísseis. Ok. Vou pegar essa aqui agora. Cara, é tão mais fácil quando não tem uma Doom no meio. Uma Paragon, né? É tão mais simples. É tão mais tranquilo. Já deveria ter morrido, inclusive. Não morreu? WTF? Morrei, pô. Morrei, pô. Tá zoando. Vamos pegar essa aqui agora. Falco. Mísseis. Já pode ir você também, porque ela vai entrar em desespero. Esse monte de navinha defendeu ela. Beleza. Deixa eu ver como é que tá as outras aqui. Os caras já tão batendo em retirada? Já. For assault. It is. Pronto. É isso. Só vai. Ok, galera. Ganhamos essa. Ok. Vamos sair aqui. Beleza. Vamos perseguir os caras. Eu não quero que nave nenhuma sobre. Vamos pegar meu segundo em comando pra fazer isso. Vai... Sei lá. Vai você que tá em bom estado. Você. E você. Infelizmente, eu não tenho naves rápidas agora. Todas destruídas. Eu não quero recuperar nada. Vamos ver se a gente pegou coisas decentes aqui. Aparentemente não. Por enquanto é isso. Agora corre gritando, porque tem uma frota gigantesca aqui vindo pro meu lado, galera. Vamos hackear o sensor deles. Beleza. Hackeado com sucesso. E agora... Ah, esqueci de fazer o debris, galera. Vamos fazer isso aqui. Debris. Beleza. Vamos ver o que que tem. Salvage. Alguns itens aqui inúteis. Beleza. Ok. E agora eu preciso achar de fato a base deles, galera. Deixa eu achar aqui onde eu volto com o sense. Ah, tem isso aqui pra explorar. Galera, mais um engajamento aqui com piratas. Enfim. É a vida. Vamos pra cima dos caras. Ok, galera. Mais um que a gente ganhou aqui. Agora os caras tão fugindo. Deixa eu ver o que que sobrou. Sobrou uma nave deles só. Nem vou perseguir, não. Deixa isso pra lá. Não quero recuperar nada. Vamos simplesmente ver o que que eles vão dar aqui. Só itens inúteis. É isso por enquanto. Ok. E eu continuo não achando a base, né, galera. Continuo não achando a base deles. Ah, olha quem tá aqui. Só que a frota gigantesca tá aqui também, galera. Isso aqui é um problema pra mim. Eu vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa ali. Vou fazer debris, mais itens, ok. Galera, é o seguinte. Eu vim tentar fazer a raid nessa base pirata. O problema é que ela tá defendida por frotas gigantescas. E eu tô bem estourado já por conta do... Das coisas que a gente pegou, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou precisar voltar. Não dá pra continuar nessa brincadeira aqui. Eu até poderia tentar enfrentar essas... Essas naves. Só que eu acho que nós perderemos muita coisa. Então não acho que valha a pena. E fora que tem outra nave aqui. Outra frota. Acho que é melhor ir embora mesmo. Eu vou encerrar esse episódio. Vou voltar pra cidade. Vou tentar fazer grana porque a coisa aqui tá feia. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.